Guarinton Paulista diante de um gigante que é o Vanderlei Vanderlei no centro do gol do centro Guarinton Paulista artileiro com mão na cintura Experiente Guarinton Paulista contra o Experiente Vanderlei pode pintar o primeiro gol da Chapeco Engels Vanderlei no centro do gol Partiu paradinha o Guarinton bateu Gol! Gol! O da Chapecoense É de Wellington Paulista número 9 E olha que paradinha estranha do Wellington Ele pedalou, ele parou, ele fez de tudo E botou o tela de esquerdo no gol de Vanderlei O Vanderlei caiu pro seu lado direito Pra festa do torcedor da Chape Pra festa do torcedor da Chape Chapecoense um santo zero E aí o Vanderlei vai fazer o que? Vai passar!